Olha só o tamaninho, olha que diferentão O tipo é minutinho, o quadrinho é um quadrão Chipzinho, 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 chipzão Pequeno só por fora, foguendo bem grandão Você leva no bolsinho os heróis do coração Chipzinho, 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 chipzão São tantas revistinhas que você faz coleção Troca feito figurinha, uma grande curtição E o preço é um bracinho Dá pra levar de motão, dá pra levar de motão Chipzinho, 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 chipzinho Quadrinho, só dá a Globo